salve meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos ao canal das coleções ao canal numismática em foco onde estamos aqui todo dia gente trazendo vídeos para vocês de moedas antigas do brasil numismática história da moeda valores tudo que acerca esse mundo maravilhoso que é colecionar moedas galera se inscreve no nosso canal vem para cá gente totalmente graça você não vai pagar absolutamente quer fazer parte do nosso grupo do whatsapp temos também grupo do whatsapp inclusive eu quero mandar aqui um abraço para o nosso grupo para galerinha lá do nosso grupo do whatsapp minha amiga Sueli manda um abraço para o meu amigo o daí gente boa muito participativo lá no nosso grupo e fazer deteriorismo hoje nessa daí boa sorte e espero que você encontre muitas moedinhas das moedas aí de cobre né é mandar um abraço o Emílio manda um abraço para o meu amigo Edson de caça manda um abraço para toda a galerinha lá do nosso grupo os novos membros as pessoas que entraram aí no nosso no nosso grupo do whatsapp esses dias aí a todo mundo lá viu gente forte abraço manda um abraço especial também do meu amigo Leandro Goulart o rei do cobre né inclusive gente é nosso tema de hoje bora falar hoje cobre né é de uma moeda que eu consegui há poucos dias aqui muito bonita que inclusive né muita gente me pergunta Paulo cara como é que eu consigo vender as minhas moedinhas de cobre né gente que são moedas hoje galera moeda de cobre se valorizou demais no mundo numismático né gente se valorizou demais no mercado e numismático existem moedas de cobre que são que estão sendo enviadas para Europa viu gente existem muitos colecionadores é inclusive brasileiros que moram na Europa que estão comprando essas moedas levando para Europa comercializando gente porque o cobre valorizou demais mas tem que ter alguns critérios a gente tem que ter alguns critérios para que você consiga vender cobre né gente é olha só eu tô aqui com essa belezinha aqui hoje é mandar um abraço também gente a todos os inscritos do nosso canal aqui no mismático em foco canal já bateu mais de 150 mil inscritos graças a Deus embora aí gente bora para 100 mil inscritos deixa aquele like gente se inscreve no nosso canal compartilhe nossos vídeos eu fiquei sabendo que quando bate 100 mil inscritos tem uma placa né gente que o YouTube dá então compartilha esses vídeos aqui se você curte esse tipo de assunto olha só isso aqui galerinha cobre do Brasil né gente moedas perfeitas maravilhosas eu tô aqui aqui galerinha com 20 réis é 20 réis do segundo império do Brasil em pé de Dom Pedro segundo com carimbo geral de 10 é quando a gente fala desses carimbos gerais né gente é um assunto muito extenso foram carimbos aí utilizados praticamente é durante todos o período é do segundo império do Brasil na verdade os carimbos carimbos né os carimbos começaram lá no período colonial e Reino Unido já com a contramarca do brasão espanhol do brasão português né gente nós tivemos aí durante praticamente todo o período colonial é não só nas moedas de cobre mas em muitas moedas de prata mas dominou mais em moedas de cobre né gente nós tivemos aí é muitas moedas de cobre sendo batidas com a com carimbo português brasão de portugal e também boa parte das moedas de cobre do Reino Unido e aí depois houve uma alteração ao invés do carimbo né gente a após a mudança né após o império do Brasil sai a família de porto sai a família real portuguesa né e já entrou as contramarcas aí dos carimbos gerais que foram mais aí carimbos aí carimbos aí regionais né entraram os carimbos gerais de 10 de 20 de 40 e aí já praticamente no período aí do Brasil do Brasil e aí essa aqui é uma vinte réis ó vinte réis aqui de de mil oitocentos e vinte e nove com carimbo geral de 10 show de bola né gente e aí Pablo cara como é que eu consigo vender esse tipo de moeda aqui gente para você vender um cobre hoje ele tem que estar pelo menos MBC MBC Pablo que é isso moeda em bom estado de conservação né gente na numismática brasileira nós temos três níveis de moedas né três níveis de categorias MBC Sobeiro e Floyd Queen basicamente são isso né gente e aí muita gente me procura com moedas de cobre totalmente apagadas as legendas né gente o que é legenda é isso aqui gente ó são essas informações aqui ó que acercam é o bordo da moeda o letreiro da peça então é muito importante que o seu cobre ele tem legendas visíveis né ele tem a imagem das tulipas ele tem imagem dos florões ele tem a data uma coisa que é muito importante no cobre gente é isso aqui ó data data e principalmente casa de cunhagem todos os cobre do segundo Império do Brasil gente tem identificação da casa de cunhagem e gente eu posso adiantar para vocês que foram muitas casas de cunhagem ok Rio de Janeiro e Goiás Cuiabá São Paulo e por aí vai são várias Vila Rica são várias casas de cunhagem ok nesse caso aqui ó 20 reais com carimbo geral de 10 de 1829 letra R é assim que você vai cadastrar sua peça ok e tá aqui ó brasão imperial uma moeda do Império do Brasil né gente olha só encimada aqui pela coroa e aqui a legenda e rogui-se em novices por esse não nasceu e vencerá-se brasão tá meio apagado esse é absolutamente normal né gente nessas moedas aqui são moedas que sofreram batidas foram moedas que foram cunhadas em cima de outros discos né gente a maioria dessas moedas aqui de Império do Brasil foram batidas em cima de discos de outros valores né grande parte aí então que fica a história e aí galerinha gente eu bati na trave eu bati na trave com essa moeda aqui porque que eu quero dizer isso né gente olha só essa moeda aqui ela é uma moeda de 1829 letra R né galera eu não fiz muito é roteiro para o nosso vídeo de hoje eu tô falando aqui gente um pouco eu sei viu galera a gente não fez muito roteiro roteiro aqui hoje hoje eu trabalhei bastante gente graças a Deus e não deixa eu fazer vídeo de ler para os meus amigos porque eles merecem ter vídeo de hoje olha só mas eu não fiz roteiro hoje não viu gente hoje o vídeo é um pouco improvisado e aí gente eu bati um pouco na trave com essa moeda aqui porque eu quase acho a peça rara dessa dessa moeda aqui de 20 réis olha só gente o 20 ele tá aqui aqui embaixo tá vendo aqui o 2 aqui ó o 2 aqui ó tem um 210 aqui só que aqui recebeu carimbo geral de 10 beleza mas dá de ver se a moeda tá muito bonita gente ela tá quase soberba levando-se em conta que a moeda que sofreu carimbo geral é uma peça que provavelmente o seu disco foi batido em cima de outra peça né ela tá bem bonita beleza e ela tá aqui ó ela tá aqui gente ó sobre 1829 olha só aqui gente ó 20 réis com carimbo geral de 10 casa da moeda do rio de janeiro já mostrei lá para vocês a legenda a letra monetária e o peso 7,17 gramas gente moeda de copo tá muito valorizar tá muito valorizado seus valores né olha só lembra que eu falei 60 reais mbc tem bc olha só 60 bc beleza tem valor para bc o que me surpreende viu gente mbc já se valoriza um pouco 150 mbc e soberba soberba 450 reais beleza e aqui do livro bem gente é muitas moedas de cobre não tem classificação para status flor de cunho por serem moedas que circularam muito naquela época para você achar moeda de cobre flor de cunho meu amigo é muito raro são moedas que se é como se fossem as bolsas de 10 centavos hoje né gente só isso essa minha peça galerinha ela tem uma variante de revés investido olha isso aqui galera variante de revés investido olha isso aqui olha isso aqui que eu já já tira uma dúvida da galera essa dúvida que é muito importante que é r2 de realidade r2 viu 2100 o bc e 7.500 reais para estado aí mbc galerinha seguinte essas moedas de cobre gente elas foram cunhadas em reverso medalha beleza e aí para a gente saber a posição certa dessa peça a primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui no livro vem aqui no livro se você tiver se você não tiver segue aqui o canal numismático em foco que a gente ensina todo dia galera seguinte essa moeda aqui ela está em reverso medalha ou seja o seu anverso que a frente que tem um brasão a frente que tem um brasão ele está na mesma posição olha só do ano do reverso tá vendo 20 aqui ó a data aqui embaixo está na mesma posição que do brasão tá vendo aqui do mesmo jeito gente para essa moeda ser considerada revés investido para essa moeda ser considerada revés investido olha só ela teria olha só o a frente que é o brasão a gente teria que virar aqui ó certo a gente teria que virar aqui e esse 20 réis está assim ó está ao contrário beleza beleza está ao contrário aqui eu acho que é a frente da peça essa aqui né gente que é sempre o brasão então considerem essa parte aqui ó você tem essa parte aqui ok vocês tem que virar aqui e esse 20 réis está ao contrário beleza pablo aí galera seguinte eu bati na trave gente com essa moeda aqui porque olha só se a gente for ver aqui ó nessa peça aqui nós temos aqui uma moeda gente olha só essa aqui galerinha bem cara as moedas de cobre gente vale muito a pena estudar vale muito a pena estudar moeda de cobre gente são bem legais inclusive eu tô providenciando um livro aí só de moedas de cobre do Brasil que é bem legal viu breve eu trago novidades aí para vocês nós temos aqui essa peça aqui de 20 réis com carimbo geral de 10 olha só praticamente a mesma moeda né gente a diferença vai ser a questão da letra monetária no caso dessa aqui gente isso aqui é rara galera inclusive dá até uma observação sobre ela tire um print aí gente olha eu não vou ler isso aqui porque senão vai ficar muito muito demorado o vídeo mas aqui fala sobre a questão é da falta do disco disco que foi utilizado nessa peça aqui de 20 réis com carimbo de 10 no caso na casa da moeda de de Goiânia viu gente Goiás perdão de Goiás gente aí ó olha só galera é a mesma data da minha olha só a mesma data 1829 porém aqui ó depois é uma letra G não é uma letra R bati na trave né galera olha só aqui dá para ver gente ó que dá para ver ó tá vendo vendo aqui ó 1829 letra G um G aqui bem visível então assim algumas legendas aqui estão apagadas mas as principais legendas que são as datas que eu falei para vocês estão visíveis então isso faz tornar a moeda bem rara gente isso faz tornar a moeda rara porque suas principais legendas estão visíveis que a data é a casa de cunhagem tá vendo aqui ó até a moeda tá bem gasto né gente tá bem BC mais BC olha só isso aqui ó BC já vale 1900 meus amigos porque porque aqui está apresentando as mínimas legendas necessárias para que ela é tenha é esses valores né gente é as informações né para que ela tem esse valor que a data a legenda a casa de cunhagem o valor o brasão assim muito importante a frente e que você quiser e reverso e MBC olha isso aqui ó oito mil reais meus amigos esse foi o nosso vídeo de hoje falando aí um pouco dos cobres do Brasil essas moedas maravilhosas muito mais muito colecionáveis eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui se você gostou desse vídeo se você gosta desse assunto gente compartilha esse vídeo aqui compartilha esse vídeo aqui com seus amigos ok deixa aquele like forte abraço fiquem com Deus valeu fui e aí 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 a